Eu tenho boas notícias, graças a Deus, estou passando aqui pela rota, ótimo, você entendeu? Lugar de gente decente, homens decentes, mulheres decentes, mas vamos voltar aqui. O nosso jurídico está trabalhando bastante, eu já conversei com o doutor Ives Gandra Martins, mas vou conversar com outros juristas de renome e nós já temos uma estratégia para atuar, que nós vamos divulgar no dia 1º, lá no caminhão de som, que vai ser uma estratégia fenomenal, graças a Deus, você entendeu? Deus está do nosso lado e nós vamos ter essa união e essa força e vamos conseguir provar que essas urnas eletrônicas são fraudáveis e que esse impeachment dessa Dilma, dessa senhora, vai acontecer. Nós vamos ter essa oportunidade, então avisem seus amigos, compartilhem os vídeos, continuem ajudando, a gente está trabalhando praticamente 24 horas por dia, não só sou eu, tenho uma equipe também, tem várias pessoas, então estamos juntos, juntos somos mais fortes, nós vamos conseguir vencer essa luta, vencer essa guerra, vencer essa batalha, tá? E com certeza a gente vai tirar esses bandidos do poder e mostrar que eles fraudaram as urnas eletrônicas, tá? E que nós fomos enganados como palhaços e nós não vamos deixar e não vamos desistir do Brasil. Fique com Deus, um abraço, Deus abençoe a todos e estamos juntos e juntos somos mais fortes. Até acontecer um acidente aqui, já vou até mostrar aqui, aconteceu um acidente aqui perto da rota. Então estamos aí, estou trabalhando, agradeço também ao Danilo Gentili que já se pronunciou, está faltando o Lobão, está faltando o professor Olavo de Carvalho, está faltando o Reinaldo, está faltando o Raquel, o Xerazade, está faltando bastante gente começar a se pronunciar que a união de brasileiros decentes que não querem ficar roubando o erário público e mamando nas tetas do erário público, com certeza essa união vai trazer a nossa vitória. Estamos juntos e fiquem com Deus, um abraço.